E essa é pra você que tem pouco de dinheiro. Fala, não quero dar nada de entrada, não quero pagar nada durante a construção. Então presta atenção que tem residencial Tiradentes. Residencial Tiradentes fica aqui em São Bernardo do Campo. Isso, Roberto? São apartamentos de quantos dormitórios? Dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro, área de serviço, paga de garagem no condomínio completo, né? E tem dupla portaria, quer dizer, né? Entrada e saída. Toda a estrutura de lazer, é muito completo o condomínio. Olha, na área de lazer você tem playground, salão de festas, quadra, tem padaria dentro do condomínio, é verdade, Roberto? Olha que legal. E aqui, olha, você está ao lado do clube da Volkswagen, está pertinho da saída 23, né, da Via Anchieta, próximo ao Walmart, a 5 minutos do centro de São Bernardo do Campo. E o que é muito interessante, gente, é a forma de pagamento. Eu queria que você, Roberto, dissesse pro pessoal como é que funciona. É com a Caixa Econômica Federal, não é? A Caixa Econômica, quem financia, é muito tranquilo, é fácil. Você paga apenas na inscrição o valor de R$ 350,00, nada de semestrais, anuais, intermediárias ou chaves. Você não paga nada, recebe a chave em 16 meses após o contrato com a Caixa e morando um mês depois, vai pagar R$ 469,00, que é o financiamento da Caixa Econômica. Gente, olha só que moleza. E você também pode utilizar o seu fundo de garantia, tem o seguro chaste, né, pra você que está... Fica preocupado, e vai falar, poxa, vou fazer... Vou esperar um tempo pra morar. Se bem que você não paga nada durante a construção, mas é uma garantia de entrega pra você. De segunda a segunda das 9h às 19h, na Avenida Tiradentes, 1837, em São Bernardo do Campo. O telefone de vocês qual é? 756-5571. Não perca tempo, o residencial Tiradentes, venha. Do ano zero.